Geralmente a gente pensa que se relaciona por escolha, né? Num primeiro momento, as pessoas inclusive, talvez acontece contigo também, mas eu recebo muitas pessoas que vêm para atendimento terapêutico acreditando que estão naquele relacionamento por escolha. E durante o processo, eles identificam que na realidade eles começaram a se relacionar por uma necessidade, né? Seja por uma questão de gravidez, que era muito comum antigamente, né? De que, no caso, engravida tem que já estabelecer, enfim, a família, né? Essa estruturação familiar, né? Ou então porque não se dava bem com um dos pais, eu, por causa da questão da constelação familiar, tendo muitos casos assim, né? Acabo identificando muitas questões assim, onde não se dava bem com um dos pais e acaba saindo de casa, né? Casando para poder sair de casa, né? Então nem sempre é uma escolha como as pessoas acreditam que é, né? Perfeito, perfeito. Até porque toda essa pressão, né? Vai fazer que a nossa escolha não seja tão nossa, de fato, né? Então, por isso que a gente fala, né? E começou a abordar isso, se é de fato uma escolha ou foi uma necessidade, né? Por mais que a resposta consciente seja de que foi uma escolha, investigando mais a fundo, a gente vai ver que, de repente, foi uma fuga, né, daquela primeira, aquele primeiro círculo familiar que a gente teve, né? Ou foi por motivo de uma gravidez, ou, enfim, o tempo passando, né? A pessoa com medo de ficar só, mas são vários os fatores que nos condicionam a fazer essa nossa escolha. Então, de fato, ela não é nossa. Então foi concluindo uma necessidade, né? Medo de ficar sozinho, né? Isso também faz a gente pensar nas questões de não se relacionar também, né? Porque muitas vezes também a gente acaba não se relacionando por essas questões, né? Medo de perder a liberdade, de não querer perder a independência, né? Às vezes é muito difícil construir a nossa própria independência, então também, às vezes, a gente prefere não se envolver por causa dessas questões, né? Então, nos dois lados tem essa questão, né? De sempre observar se é uma escolha ou uma necessidade, né? E nada melhor do que o autoconhecimento pra isso, né? Perfeito, perfeito. Então, conhecendo mais a mim mesmo, consigo fazer escolhas mais conscientes, né? E falando em questão de relacionamento, faz toda a diferença, né? Porque a gente vem de uma sociedade um pouco mais com seus modelos já pré-estabelecidos, né? De família, de sucesso. Então, o pessoal mais da energia feminina, né? Acaba tendo que se sujeitar a isso, né? Senão não se encaixa, né? Tem um modelo pré-estabelecido pra mulher, né? Um corpo pré-estabelecido pra mulher. Então, toda essa pressão vai nos condicionando, né? A fazer nossas escolhas ou fazendo a gente se sentir mal por não se encaixar nesse padrão, né? Assim, claro, como os homens também, né? Então, a gente vai falar um pouco mais pra frente dos papéis, né? Dentro das relações, mas eles também trazem essa carga, né? Trazem esse peso, tanto pro homem quanto pra mulher. E como que a gente escolhe os nossos parceiros, as nossas parceiras? Sim, isso é uma das primeiras abordagens que a gente faz, né? Voltar ao momento em que a gente escolheu companheira, né? Voltar ao momento em que a gente decidiu, então, que ia casar ou, né? Nos relacionar com ele, né? No momento em que a gente definiu isso. E ver o que que tava por trás disso tudo, né? O que que tava acontecendo em paralelo ou naquela época, né? Naquele momento específico pra ver de onde veio essas escolhas, de onde veio a pressão, de onde veio a influência. Ou se foi algo mais nosso mesmo, né? E também o que que nos fez, o que que a gente viu no outro companheiro, né? Que fez a gente decidir, opa, vai ser essa pessoa que eu vou me relacionar pro restante da vida. Então, voltando esse momento, a gente começa a cair algumas fichas. Vai, foi no momento, então, da gravidez. Foi no momento em que eu comecei a viver um pouco mais da minha liberdade. Eu comecei a fazer escolhas mais por mim, onde o pai ou a mãe não decidiam um pouco mais por mim. E apareceu aquela pessoa. Mas voltar a esse momento é bom porque também nos faz reviver, né? Pra relacionamentos em que estão meio balançados, faz reviver isso, né? Ah, eu escolhi aquela pessoa porque ele era muito o meu companheiro, né? Se deixou de ser ou não, depois, claro, a gente vai fixando isso. Mas mostra algo que eu vi de especial naquele companheiro ou naquela companheira. E algo que a gente pode trazer à tona novamente.